Olha só meus amigos, chegando aqui com você, minhas amigas, trazendo aqui a Mitosa Jeans com peças a partir de R$33,00. Gente, olha só esses shorts que a gente tem pra você, lindas peças aqui no Jeans Premium pra você, ó, a partir de R$33,00. O fornecedor está aqui em Toritama com lindas calças pra você, tem as calças Wigleg aqui, ó, o preço de R$55,00, né? R$55,00. Short aqui de R$30,00 e R$38,00. Com envio é 10 peças, né? 10 peças. Pessoal, vou trazer já esse contato aí pra você. Fala que veio aqui no Marcos Vendas Solitama e região, hein? 0819-8637-9909 e o 0819-9965-7218. A Mitosa Jeans está aqui no Parque das Feiras. Funciona aqui, quais os dias? Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Ó, pessoal, eles não estão na feira de rua, na feira livre. A feira de rua aqui é na quinta-feira. Eles estão aqui dentro do Parque das Feiras, na rua 14, quadra 19, box 12. Então, quinta, sexta e sábado eles estão funcionando aqui. A parte interna do Parque das Feiras funciona de segunda a sábado. E a parte de rua aqui, feira de rua é só nas quintas-feiras, beleza? Então aí você se liga nessas dicas aí, porque o Parque das Feiras aqui funciona durante a semana também. E a feira de rua é só na quinta, tá certo? Olha só, shorts aqui é o preço de R$38,00, calças wing leg. E ali tem shorts ao preço de, gente, R$33,00 pra você. Ó, pessoal, Mitosa Jeans é pra você levar um jeans padrão aí pra sua confecção. Então se liga com a gente. Tem shorts, tem calças skinny de R$45,00, né? Pessoal, e é um jeans padrão aqui pra você. É jeans de primeira qualidade, 3% de lycra, né? 3% de lycra, gente. É jeans pra você fazer sucesso. Ó, pra você que quer fazer sucesso aí na sua confecção, se liga nesse fornecedor aqui de Toritama, Mitosa Jeans, esperando você com essas lindas peças e você já conferindo aqui no Vendas Toritama em Região. Gente, jeans premium, esse fornecedor tem com ótima qualidade e você se liga aqui no Vendas Toritama em Região. Bom demais, hein? Então deixa aquele mega like, compartilha, que a gente aqui, ó, tem variedades, hein? Tem variedades pra você no Vendas Toritama em Região com o Marcos Ferreira. Tamo junto. Olha, pessoal, chegando aqui com você na Dule Modas, no Parque das Feiras em Toritama, meus amigos, minhas amigas, olha só esses vestidos que a gente tem pra você, vestidos longos, a partir de R$23,00. Tem infantil, eu vou trazer pra você os infantil nesse vídeo, porque tá muito top, gente, ó. Tem infantil aqui de R$14,00 aqui, né, Dua? Sim, esse moda dá de R$14,00. R$14,00. Esse juvenil aí tá quanto, hein? Tá de R$18,00. R$18,00. Pessoal, já vou trazer esse contato, porque eu sei que você vai pedir essa mercadoria. Os tecidos é viscolinho? Isso, viscolinho. Viscolinho. Gente, ó, 0819-9612-3155, 9985-9963. A Dule Modas tá aqui, ó, no Parque das Feiras em Toritama e também no Moda Centro Santa Cruz, Setor Laranja, Rua F, Box 40, 67 e 69. Parque das Feiras, primeira etapa, quadra 15, Box 5, 6, 9 e 10. Gente, tem um juvenil pra você, tem essa moda aqui, ó. Esses vestidos aí que você está vendo, é tudo da Dule Modas, beleza. Meu amigo Eduardo, esse aqui é a fera, viu? Pra você falar com o Eduardo aí. Eduardão, faz entrega nas discussões? Sim, a partir de 10 peças. 10 peças. Correio, transportadoras e até aérea a gente faz entrega pra Manaus. Pra Manaus também faz aí aérea, não é isso? Ô, Eduardo, aqui tem um plus size. Isso. Plus size aí, tamanho G. Tamanho G, tamanho 48,50, R$ 22,00. R$ 22,00 aí. Esse aqui é o juvenil, tá de quanto isso aí? R$ 20,00. R$ 20,00, verso 12 anos. Esse aqui já é um plus size longo, né? Isso, isso. Plus size longo, de quanto ele? Luiz e estampado, R$ 26,00. R$ 26,00. Ó, galera, pra você então aqui chegando, fala que viu aqui. Esse conjuntinho aí tá quanto, Eduardo? R$ 16,00. R$ 16,00. Pessoal, é... Quatro bolsos aqui, né, Eduardo? Isso, quatro bolsos. Gente, ó, pra você que vem aqui pra Toritama, no Parque das Feiras, na primeira etapa do Parque das Feiras, você vai encontrar aqui, Dule Modas, tem infantil e tem um adulto. Tem pra você aqui, infantil diferenciado, tem a partir de 14, tem a partir de R$ 13,00 já, né? R$ 13,00. Ó, pessoal, moda plus size, olha só esse aqui, isso é uma calça e o cropped, né? De quanto esse conjunto aí? R$ 20,00, meu amigo. R$ 20,00, veste até os 12 anos aí? Veste. Veste até os 12. Esse é o nosso campeão de venda. Esse aqui é o cara aqui, pra atacado. É, no varejo aqui, quantas peças, Eduardo? No varejo, a partir de uma peça. Pra falar, falar direto com você, com a sua esposa. Exatamente. Gente, ó, tem um grupo aí, tem um catálogo, toda semana aí tem peças. A partir de domingo, domingo a sábado. Olha só, esse aqui, pessoal, é um PP. Esse aqui veste o quê? Veste um ano aí? Veste dois anos esse modernamento. Dois anos? Dois anos. Gente, dois anos, veste aí, ó. Esse aqui é o pulsar. Esse aqui, gente, tá muito lindo, hein? Esse aqui já é um panta, né? Isso. Panta com um cropped. É um conjunto. E de quanto ele aí? Tá de dezoito. Dezoito reais. Pessoal, moda infantil e juvenil. A Dully Modas tem aqui pra você e está aqui em Toritama. Olha só esse padrão que a gente tem pra você aí de vestidos. As peças ali tá a partir de quanto? Esses aí, o que for estampado é vinte e três e o que for dizem é vinte e cinco. Gente, olha só o preço. Vinte e três e vinte e cinco reais. Esse preço tá bom demais aqui na Dully Modas pra você levar já pra sua confecção. São lindas peças. Pessoal, esse aqui é forrado, hein? Isso. Forrado, gente. Forrado aqui. É vestido. Vinte e cinco reais também. Vinte e cinco reais. Tem um juvenil aqui também forrado no viscolino. Isso, vinte reais. Vinte reais. E infantil a partir de treze reais eles têm aqui. Esse tá quanto esse aqui? Esse aí fica em treze. Esse é treze, né? Gente, treze reais. Esse aqui, ó. Muito bom. Pra você já chegando e conferindo, fala que viu aqui no Marcos Vendas Toritama e região. E leva já pra sua confecção a Dully Modas. Esperando você aqui em Toritama, em Santa Cruz. Mais uma vez esse contatinho aí pra você, tá certo? Vai lá no Instagram Dully Modas e confere também esse fornecedor que está aí no Instagram esperando você com essas lindas peças. É peças pra você fazer sucesso aí na sua confecção. No atacado, no varejo aqui. Esse preço já é no varejo também aqui, né? Chegando aqui no box aqui é o meu preço. É o meu preço. Pessoal, é bom demais aí as peças da Dully Modas pra você chegando, conferindo. Fala que viu aqui no Marcos Vendas Toritama e região. Tamo junto com você. Fornecedor diferenciado com lindos vestidos. Padrão aí. Você tem aqui a Dully Modas. Boa demais. Valeu, gente. Deixa aquele mega like, compartilha. E a gente aqui, ó. Tamo junto com você, hein? Trazendo sempre ótimas dicas e fornecedores como esse que você só vê aqui com a gente. Olha, pessoal. Pra você que está procurando aqui jeans premium, eu tenho pra você esse fornecedor aqui de Toritama, a Actuale Jeans. Na terceira etapa do Parque das Feiras, eles estão aqui esperando você, hein? Com essa loja aqui. O pessoal está aqui, ó. Comprando, escolhendo aqui as peças. E a gente trazendo aqui pra você esse fornecedor de Toritama. Já esse contato aí, pra você pedir mercadorias. 0819-9978-9288. Instagram também. Terceira etapa do Parque das Feiras. Tem jeans aqui a partir de R$45. Você pede aí o catálogo. Porque eles têm sempre muitas novidades pra você. Tirou o print, né? Actuale Jeans aqui em Toritama. Pessoal, tem moda pulsar pra você. Tem saias. Essa variedade aqui, ó. São peças a partir de R$45. Olha só esse jeans que eles têm aqui pra você. Jeans 100%. Gente, com ótimos lavados. Pra você, então, aqui. Olha só essas saias. Pessoal, shorts, calças. Tem jaqueta também. Tem uma variedade em jeans premium. Esse jeans aqui, gente, tá muito lindo. Pra você, então, já chegando e conferindo. Olha só aí. Olha essa variedade aqui, ó. Estoque aqui bem legal aí pra você. Conferir aqui a Actuale Jeans. Tem calças, tem shorts, tem saias. Tem uma variedade muito top pra você levar já pra sua confecção. Actuale Jeans aqui de Toritama. Olha esse aqui, gente. Tá muito legal, hein? É padrão aqui pra você, viu? Moda plus size. Gente, muito linda. Olha esse short aqui embaixo, hein? Muito bom, né? E você, confere com a gente aqui no Vendas Toritama e Região com o Marcos Ferreira. Olha só. Pessoal, é mercadoria pra você levar e fazer sucesso na sua confecção aqui. A Actuale Jeans de Toritama. Olha só. Padrão diferenciado aí pra você, hein? Se liga então. O fornecedor está aqui esperando você com essas lindas peças em jeans, prêmios, shorts, saias, calças, jaquetas. Muita variedade. Parque das Feiras de Toritama. Você se liga aqui com a gente porque é parceiro aqui da gente, hein? Tem variedades. E você se liga aqui na Actuale Jeans. Esperando você. É isso que eu quero.